Pais e alunos, um grande abraço para vocês. Hoje, de forma improvisada, nós iremos trabalhar um esporte que se chama Hopping. Então, esse esporte é praticado sobre o gelo ou sobre a grama, mas nós hoje vamos praticar sobre o piso da nossa caça. Então, eu irei utilizar alguns materiais recicláveis, como os garrafapetes, algumas bolinhas feitas de papel de meia e outras bolinhas, que é de tênis, de piscina e de vôlei. Total de cinco bolinhas aqui, mas vocês vão utilizar de acordo com o que vocês tiverem. E o nosso taco vai ser a vassoura, onde todo mundo tem em casa. Então, a atividade não vai faltar trabalhar as atividades motoras, nem como vai faltar a parte lúdica, que é a diversão, e o desafio. Então, a gente vai começar fazendo o aquecimento com o taco. Então, primeiro, a gente aquecer. Eu vou conduzindo a bola para o meu taco, que é a vassoura, até o final das garrafas, contorno a última e vou voltar. Mesma coisa agora, faço com a outra bolinha, que é a bolinha de piscina. Vou conduzindo, contorno a última garrafa e volto. Agora, com a bolinha de pênis, a gente vai sair, continuar o aquecimento, e vou contornando as garrafas, fazendo o zig-zag. Consegui utilizando a vassoura. Mais uma vez, com a bolinha de papel. Mais uma vez, com a bolinha de papel. Um pouquinho mais difícil. Então, primeiramente, eu vou até o final. O cabo da vassoura agora, vou conduzindo a bolinha. E agora, vou fazer o zig-zag com o cabo da vassoura. E aí, terminado o aquecimento, a gente vai agora para a parte do desafio, onde a gente treinou a habilidade de condução de bola com o taco, que é a vassoura. A gente vai fazer agora o zig-zag e tentar arremessar a bolinha dentro do bolo improvisado. Eu tenho duas garrafas pet e um cordão, uma cordinha, para ele marcar o bolo. Então, primeiro, eu vou sair, vou utilizar a vassoura com a parte de baixo. Vou fazer o zig-zag, sair, chutei. Mesma coisa agora, eu vou usar a bola de vôo. Vou fazer o zig-zag com a vassoura. Prepara. Derrubei meu bolo. Agora, vai ser um pouquinho mais difícil. O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer agora com o cabo da vassoura. Mesma coisa. Eu vou sair com o cabo da vassoura, conduzindo a bola, fazendo o zig-zag. Saiu da última garrafa, prepara. E chuta. Faz o arremesso com o batão. Mais uma vez, penúltima vez. Vou fazer ainda com o cabo da vassoura. Faço o zig-zag. Botorna a última garrafa. Prepara. Fora. E a última, pode ser com o cabo, com a vassoura normal. E eu irei fazer com o cabo. Fazer o zig-zag. Saiu da última garrafa. Então, meus alunos. Espero que aproveite esse jogo, que é uma brincadeira. Improvezem, mas não deixem de praticar. Envie os vídeos. E um grande abraço para todos. E um grande abraço para todos. E um grande abraço para todos.